Olha, essa pergunta que você me faz é uma coisa que realmente você para para pensar o quanto você deve valorizar o seu profissional, porque existe uma expectativa, todo mundo tem uma expectativa de crescimento, e você tem que se preocupar com isso. Eu, basicamente, começo pela derrota. Então, um monte de gente desempregada, você ainda tem o seu serviço. Entendeu? E aí, aos pouquinhos, você pode ir melhorando, mas o sindicato define o seu salário assim. E eu já te pago mais tanto. Por que eu te pago mais tanto? Porque eu estou esperando que você melhore. Mas você não melhora, eu estou esperando. Então, eu sempre crio com açougueiro, que os meus grandes problemas são o bom açougueiro e as boas balconistas da padaria. Porque esse eu não tenho muito contato. É fundo de loja, não estão ali perto de mim. O repositor e coisa e tal. Então, eu tenho mais contato. Eu estou sabendo dos problemas deles. Eu crio estratégia de pagar um boleto adiantado para ele, porque ele não tem o dinheiro. Eu crio coisas assim que tragam para ele uma satisfação. Porque eu não posso fugir muito do que é o padrão de mercado. Eu não tenho como querer valorizar mais do que um limite máximo. Música Música Legenda Adriana Zanotto